Música 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 E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando te beijo me sinto Nas jovens E tu és o ar Que Deus é Senhor E eu te usar Até a brisa O mar é te ver Não passei Pra ser mulher sobeira Acerta a vida Fica com o ladinho Coladinho 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 Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não passei Pra ser mulher sobeira Nasceu pra mim Pra ficar Coladinho 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 Obrigado.